Olá, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Se comportando? Não estão saindo de casa, né? Eu espero que estejam se cuidando, estudando bastante e sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é o professor Fabiano e hoje na nossa aula número 44 nós vamos falar de coordenação nervosa. Nós ainda estamos falando de sistema nervoso, Fabiano? Com certeza. Vocês perceberam como esse assunto é complexo, cheio de informações e eu preparei cada aula com carinho para vocês. Eu separei os assuntos e cada aula nós vimos neurônio, as partes do neurônio, como o impulso é transmitido, as partes do sistema nervoso em central e periférico e hoje agora a gente vai falar como essa coordenação, como que esses sentidos, essa transmissão do impulso nervoso acontece de fato. Lembrando que essa nossa aula de hoje, a 44, é a parte número 1 da coordenação nervosa. A próxima aula 45 é o complemento, é a continuação desse assunto. Mas antes da gente começar a nossa aula corrigindo o exercício, temos os recadinhos. Como que está o acesso de vocês no Clésio? Está acessando? Está conseguindo? Acessou? Não esqueça de registrar sua frequência. Acesse a atividade número 1, que é obrigatória, resolva o exercício ou os exercícios e envie. A sua frequência está garantida. Fora isso, está com dúvida? Está perguntando para o professor? Está perguntando para a professora? Está lendo o mural? Está assistindo as aulas por onde? Pela televisão? Pelo aplicativo? Pelo YouTube? Não importa por onde você esteja assistindo. O importante é que você esteja acompanhando a aula Paraná. E não é só de ciências, de todas as disciplinas. Se não está conseguindo acompanhar, não tem internet, não tem o acesso, não esqueça que a sua escola disponibiliza o material impresso, o PowerPoint dessa aula e os exercícios, para que você possa resolver e aprender junto comigo. Pode ser que não esteja me assistindo, mas tudo que eu preparei com carinho vai chegar até você. Então, vamos começar a nossa aula? O exercício da aula passada. Pegou o caderno? Olha, eu não estou vendo esse caderno aí. Eu estou vendo você na sala, o cachorro do lado, um pacote de bolacha. Mas cadê esse caderno? Chamou a mãe? Chamou a tia? Cadê a avó? Chama o pessoal para participar dessa aula. Todo mundo aprende junto em família. Agora eu gostei de ver. Está todo mundo reunido na frente da TV. Número 1. Em relação ao sistema nervoso central, que nós aprendemos na aula número 42. E o sistema nervoso periférico, que foi na aula 43, faça o que se pede. Letra A. Responda quais estruturas formam cada parte desses sistemas. Então, na aula 42, nós aprendemos sobre o sistema nervoso central, S, N, C. Quem faz parte do sistema nervoso central? O encéfalo e a medula espinal ou espinhal. E na aula anterior, 43, nós aprendemos sobre o sistema nervoso periférico, S, N, P, que são os gânglios e os nervos. Ótimo. Percebi que você acertou o exercício. Coloca um certo do lado. A letra B talvez era a mais trabalhosa. Porque a letra A, você consultou os mapas conceituais que eu pedi para vocês copiarem. Seguiram minha dica? Foi fácil, né? Essa é a função do mapa conceitual. Ele traz um resumo, uma síntese do que a gente visualizou. E ali mostra tudo. Talvez na letra B, você sentiu um pouco mais de dificuldade. Lembrando, não precisa estar exatamente o que o Fabiano fez. A ideia tem que ser a mesma. Não as mesmas palavras. Então, calma aí. Segura essa borracha. Vamos ver a minha resposta primeiro, a minha sugestão, para depois você analisar a sua. Compare as funções desse sistema. Então, o que o sistema nervoso central faz? E o que o periférico faz? O SNP faz a comunicação entre o sistema nervoso central e o restante do organismo e do ambiente. Então, é o sistema nervoso periférico que faz essa comunicação entre o nosso cérebro, né? O nosso cerebelo, com o restante do corpo. É ele que leva essa informação dos nossos membros, dos nossos órgãos, para o sistema nervoso central e vice-versa. Já o sistema nervoso central é o responsável pelo comando nervoso. É lá que eu vou ter os meus impulsos nervosos. Essas são as principais ideias e funções desses dois sistemas. Não está bem certinho? Está incompleto o seu exercício? Não tem problema. Pega a borracha, pega o lápis, arruma, complementa. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta com o nosso assunto novo da aula de hoje. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta com o nosso cérebro. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta com o nosso cérebro. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta com o nosso cérebro. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta com o nosso cérebro. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta com o nosso cérebro. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta com o nosso cérebro. Exercício copiado, tudo no capricho, deixa o caderno do lado. Eu sempre falo isso, né? Deixa ele do ladinho, mas daqui a pouco a gente não vai usar. Vamos começar nossa aula hoje fazendo algumas perguntas, questionando algumas situações. reparem na imagem, reparem na imagem, tem um rapaz sentado, um trapiche, uma região numa praia, muito provavelmente. O que ele está fazendo? Está sentadinho, está lendo um livro, apreciando a paisagem, sentindo o calorzinho do sol. Quem já não? Na praia, quis sentar, ler um livro, fazer alguma coisa, mas o ambiente está sentindo o calor do sol, o vento nos cabelos. Então, imagine essa cena. Eu vou lançar uma pergunta para vocês. Uma não, várias, né? Você gosta de ler? Eu acho que sim. Espero que você gosta de ler. Enquanto você lê um livro, muitas ações estão sendo coordenadas ao mesmo tempo. Então, a gente está tão concentrado ali lendo o livro, num personagem, numa situação, se é de aventura, né? Se tem luta, se tem briga, se tem romance, se tem a princesa, dependendo, né? Se tem a ver com magia, com bruxo, dependendo do livro que você goste. Você está entretido, você está ali concentrado, mas tem muitas coisas acontecendo à sua volta. Quais informações o sistema nervoso manda para o seu corpo? Então, essa é a pergunta que eu faço para vocês. Muitas coisas estão acontecendo ao seu redor e no seu corpo também. O que será, quais são as informações que o sistema nervoso, o seu sistema nervoso, está realizando para que você possa ler esse livro. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu volto daqui a pouquinho. Música 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 Então, imaginou a pergunta, quais informações do sistema nervoso? Manda para o seu corpo? Música Enquanto você está sentado ali na praia, lendo um livro, o sol batendo, o vento nos cabelos. Mas será que só o ambiente traz informações para você? Ou algumas coisas no seu corpo estão acontecendo? Então, vamos responder esta pergunta com a própria imagem. Olha o que eu trago para vocês. Eu trouxe um recorte ali do menino. Eu trouxe três situações. 1. Vibrações no ar que geram os sons do ambiente que são capturados pelas orelhas Então você está ali sentadinho, lendo o livro, o menino está lendo o livro De repente pode passar pessoas conversando, um barco com um motor fazendo barulho Um vento mais forte balançando os galhos de uma árvore Então você pode não perceber esses sons Mas o seu corpo está capturando Uma outra situação, percebam os olhos Os olhos captam a luz refletida nas páginas do livro e enviam essas informações ao cérebro Graças à claridade do dia, do sol bonito que está ali Vai iluminar as folhas do livro e você consegue, esse menino consegue Fazer a leitura das palavras, ver alguma imagem que está na página do livro E uma terceira situação Eu não seguro o livro? Você não segura o livro? O menino não está segurando o livro? Então, sob o comando do sistema nervoso, braços, antebraços e mãos sustentam o livro Você tem que virar a página, você fecha o livro para ir embora Então, são algumas situações que o seu sistema nervoso está trabalhando enquanto você lê o livro Mas, Fabiano, tem mais coisas, eu pensei em outras Por isso, tem outra tela Tenho mais duas informações para vocês Percebam que o menino está sentado, ele está um pouco curvado lendo o livro Não tem a ver com a postura? Ele não está sentado na beira? Ele não poderia cair daquele trapiche, daquele patamar onde ele se encontra? Então, postura, equilíbrio do corpo Sem que você perceba, o sistema nervoso mantém o seu corpo o quê? Sentado, equilibrado Além de controlar os demais sistemas do corpo Ele está respirando O coração dele está batendo E se ele lanchou, se ele tomou um sorvete antes Ele está fazendo a digestão Então, olha quanta coisa está acontecendo enquanto ele está lendo o livro E, por último, se ele quiser anotar um resumo Vamos dizer que ele está lendo um livro para a escola dele E ele tem que fazer um resumo O cérebro deve selecionar o quê? Dados, informações e enviar os comandos para onde? Para não, porque ele pode fazer anotações no livro Passar uma marca texto Ou ter um caderninho fazendo seus registros Então, eu quero, nessa situação Que você perceba que, embora você estava concentrado fazendo a leitura do material O menino estava fazendo a leitura desse livro Quantas coisas por detrás estão acontecendo? Tudo sobre o comando do nosso sistema nervoso E aí que vem o título da nossa aula Então, a coordenação nervosa Como o nosso corpo comanda muitas ações ao mesmo tempo Ele estava lendo o livro e não precisava se preocupar em respirar Se eu tivesse que estar lendo um livro e me preocupar em respirar Se eu esquecesse, eu ia morrer Então, lembra que eu expliquei o que é involuntário De independe da minha vontade Então, tem ações que o meu cérebro controla sozinho Está no piloto automático Eu não preciso me preocupar Mas, ao virar uma página Ao mexer o pescoço para olhar A mãe que me chamou para ir embora É uma ação que depende da minha vontade Mas é o cérebro também que controla Vamos adiante Os elementos do sistema nervoso humano Atuam de maneira coordenada Tudo tem um ritmo Tem alguém ou uma parte que controla, que comanda Não é uma bagunça Desde a percepção do estímulo A luz do sol O som O vento Sentir, por exemplo A aspereza do livro Se ele estava sentado em uma parte que estava molhada Eles recebem os estímulos do ambiente Até a elaboração de uma resposta Então, se ele escutou um barulho muito alto A gente já vira o pescoço Nossa, que barulho é esse? Nós recebemos uma resposta Se ele sentou em algo molhado Ele já vai levantar Se alguém cutuca ele no ombro Vamos embora Você está lendo o livro Já está na hora de ir para casa Ele vira o pescoço e atende essa pessoa Então, nós temos estímulos E o nosso sistema nervoso Vai coordenar uma resposta para cada estímulo Olha o que eu trago para vocês dessa vez Um outro mapa conceitual Eu estou percebendo que Eu estou usando muito o mapa com vocês Bem legal Porque é uma síntese É um resumo do que nós estamos trabalhando Então, a gente já conversou um pouquinho Sobre o que é neurônio E as partes de um neurônio O corpo celular Dendritos E axônios Só que nesse mapa conceitual da aula de hoje Não é bem as partes dos neurônios E sim os tipos de neurônios Eu vou apresentar para vocês três tipos O primeiro é o sensitivo ou aferente O segundo se chama motor ou eferente E o terceiro tipo de neurônio A gente chama de interneurônio Se eles têm nomes diferentes Eles têm funções diferentes E é isso que o mapa conceitual nos traz Vamos ver o primeiro? Neurônio sensitivo Olha o nome dele Sensitivo Tem a ver com sensações Então, vamos ver a definição dele Recebe os estímulos produzidos Fora do corpo E internamente Por exemplo Você sente fome? Você sente frio? São sensações internas do nosso corpo Então, você não se alimentou? A barriga começa a roncar Quando você sente frio Talvez o teu corpo arrepia Os pelos do braço ficam mais eriçados Só que tem estímulos do ambiente Uma luz forte E você começa a tampar o olho Um ruído muito forte E você tampa o ouvido Então, os neurônios sensitivos Estão relacionados com as sensações Que nós recebemos Já os neurônios do tipo motores O nome já está dizendo Motor Aí, mas sabendo Tem motor no meu corpo? Motor tem no carro, na moto Se o motor não faz a movimentação do carro Do ônibus, da moto Motor está relacionado com a movimentação do nosso corpo Então, os neurônios motores Conduzem o impulso nervoso para as glândulas Para os músculos lisos e estriados E por último Nós temos os interneurônios Que são aqueles que conectam Um neurônio ao outro Que nós encontramos No nosso sistema nervoso central Ficou clara essa diferença? Claro que nas próximas telas Ao longo da aula de hoje Eu vou mostrar mais exemplos E falar um pouquinho mais deles Nesse primeiro momento Eu quero que você copie o mapa conceitual Conheça os três tipos de neurônio E tenha uma ideia das suas funções No nosso corpo E daqui a pouco eu volto E aí 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 Mapa conceitual Mapa conceitual Anotado Copiado no caderno Deixa o material de lado Lembra que eu falo sempre na aula Copiou o exercício Deixa de lado Daqui a pouco a gente Pega de novo Então agora a gente deixa de lado De novo E vamos continuar com a nossa aula Olha o que eu trago pra vocês A coordenação nervosa A coordenação nervosa tem início nos órgãos receptores Que recebem os estímulos Estruturas capazes de perceber estímulos externos e internos Que são transmitidos aos centros nervosos Então nossa aula de hoje está relacionada O que nós sentimos do ambiente ou do nosso próprio corpo Então nós temos órgãos receptores externos Lembra o caso lá do menino lendo o livro? Então eu trago o olho É um órgão que vai capturar as imagens graças à luminosidade Aqui Eu trago, por exemplo, o ouvido Ele vai capturar sons Então por que eles são externos? Porque eles trazem informações Eles captam estímulos externos ao nosso corpo Porém, eu tenho aqueles estímulos internos Nesse exemplo, nessa terceira imagem É uma pessoa com a mão aqui no ombro Ai, senti uma dor agora Ou seja, essa dor é do seu próprio corpo Deu um mau jeito Bateu Mas você recebe essa informação Dor A terceira Olha esse rapaz comendo uma sobremesa ali Olha a cara dele Eu acho que ele está com muita fome Então fome é um estímulo interno Se você não come por um tempo A sua barriga começa a roncar Você sente uma dor E você precisa se alimentar Então neste momento, nessa tela Eu estou mostrando para vocês Que o nosso sistema nervoso Trabalha com alguns órgãos Que recebem essas informações São os órgãos receptores Internos e externos Externos fora do nosso corpo Internos dentro do nosso corpo Já que a gente está falando de órgãos Que recebem esses estímulos A gente tem que falar dos sentidos Os órgãos dos sentidos São receptores e estímulos externos Quais são? Sons, aroma, luminosidade e textura Então quando eu falo desses sentidos Externos, dessas sensações externas Está ligado aos cinco sentidos Então lembra que eu já falei para vocês? Hum, nossa, tem um cheiro tão gostoso Passou alguém com perfume bom Nossa, coloquei a mão no gelo Está muito gelado Ou nossa, essa luminosidade A luz está tão forte Que eu vou ter que pôr um óculos escuro Então nós estamos recebendo Externamente do nosso corpo Estímulos E nós temos respostas É o nosso sistema nervoso Que está fazendo isso Então o ato de fechar um pouco os olhos Para tampar porque está machucando Essa luminosidade Ou alguém que me cutucou aqui com força E eu estou olhando para frente Mas eu senti a pressão do toque Eu viro Oi, tudo bom com você? A mão no gelo eu tiro Então percebam que está ligado aos cinco sentidos Olha que legal essa imagem que eu trago para vocês Eu trago o órgão e o sentido que ele trabalha O nariz trabalha com o olfato Então eu sinto cheiros agradáveis e desagradáveis do ambiente Perfume, comida gostosa Um bolo de chocolate Um arroz com feijão Mas e se tem, por exemplo, um caminhão do lixo Alguém esqueceu de tirar lixo Hum, cheiro ruim Então nós estamos recebendo esse estímulo do ambiente Boca, órgão e o sentido paladar Então eu posso sentir o gosto gostoso de um alimento Se ele é doce, se ele é salgado, se ele é azedo Hum, e já não gosto muito bom Amargo Eu tenho o órgão orelha Eu tenho qual sentido? A audição Então eu escuto um ruído Uma música e já começo a dançar Alguém me chamando Fabiano, opa, só um minutinho que eu vou atender a pessoa O telefone tocando Então eu respondo a esses estímulos do ambiente O órgão pele Onde eu tenho a sensação, o tato Então eu encosto nos objetos E posso sentir frio Calor Você está quente Se é áspero Se é macio Então, por exemplo Coloco a mão Por exemplo, num ursinho de pelúcia Você sente que é fofinho Se você coloca a mão, por exemplo Num vidro, você sente que é liso Mas é gelado Se você coloca a mão numa lixa Sabe a lixa de unha que a mãe usa Para fazer a unha? Ela é áspera E o último órgão O olho Que eu tenho o sentido da visão Que eu vou enxergar os objetos A luminosidade Como eu falei para vocês Muito forte Eu vou acabar fechando o meu olho Porque acaba me machucando A minha visão Perfeito? Vamos adiante Esses estímulos Geram impulsos nervosos Que são transmitidos ao cérebro Então o que acontece? O meu sistema nervoso periférico Capta esses estímulos do ambiente Transmitem via os nervos Chega até o sistema nervoso central No cérebro Ou na medula espinal Dependendo se é voluntário ou involuntário E por meio dos neurônios sensitivos Vão fazer a conversão Para essa sensação No cérebro ou na medula espinal Ocorre o processamento da informação recebida Por exemplo Um som que chega à sua orelha Por exemplo É interpretado pelo cérebro Então nós estamos usando o órgão Orelha Alguém está falando aqui no pé da orelha Bem baixinho Está gostando da Rolato Fabiano? Eu estou Então você ouviu essa pergunta Então o que vai acontecer? Eu tenho nervos Eu tenho os gânglios que fazem parte do sistema nervoso periférico Que levam essa informação para o seu cérebro Sistema nervoso central Lá vai ter toda essa transformação O processamento dessa informação Opa! Eu tenho uma Fizeram uma pergunta para mim E eu vou responder Só que perceba que isso é muito rápido Como o nosso corpo trabalha muito bem Em conjunto Coordenado Um outro exemplo que eu trago para vocês A coordenação nervosa É responsável pela geração de respostas Então se alguém te chama Você vira para atender Se tem um telefone tocando Você vai atender Se você senta em algum olhado Você se levanta Como o ato de movimentar o braço As estruturas que executam a ação Como músculos e glândulas São denominadas de órgãos efetores Porque eles vão efetuar o movimento Então por exemplo Se você quer movimentar o braço Como essa animação É voluntário Depende da sua vontade Você começa a hora que você quiser E você para a hora que você quiser Essas informações Eu também Estão ligadas nos meus músculos Né? Como está dizendo aqui no texto E nas minhas glândulas Levam esses nervos Até o meu sistema nervoso central Tem uma reação Tem uma resposta E você tem a movimentação Do seu corpo Só que a gente não pensa Embora é da minha vontade Eu não penso Agora eu vou mexer o braço Agora eu vou parar Não Você faz isso De acordo com a sua vontade Mas é tão automático Que a gente não precisa Se preocupar com isso A transmissão da informação Do sistema nervoso Para os órgãos efetores É feita por um tipo de neurônio Lembra que eu falei Motores que estão relacionados A movimentação do nosso corpo? Então Aquele movimento do braço Acontece graças aos neurônios Motores ou inferentes Que está relacionado Com a movimentação do nosso corpo Ou das glândulas e dos órgãos Que fazem parte do meu corpo Vocês perceberam Que nessa aula de hoje Eu não trouxe quiz? Vocês já estavam se preocupando Fabiano, cadê o quiz? A gente já está explicando A gente já está estudando A gente está vendo Os tipos de neurônio E cadê o quiz? Eu estou me perguntando Hoje eu vou fazer A aula diferente Eu não vou trazer quiz Fiquei bravo com o quiz Hoje eu trouxe desafio Eu falei assim Não, os meus alunos Do sexto ano Já estão sabendo muito do quiz Eu vou colocar Num nível mais difícil Porque eles são Muito inteligentes Vou lançar desafios Para vocês hoje Vocês aceitam? Então eu vou apresentar O primeiro desafio Para vocês Vamos ler esse texto? Vocês perceberam Que esse texto Está meio esquisito Então eu vou dar um tempo Para vocês lerem Ou tentarem ler esse texto E daqui a pouco Eu volto para explicar Por que eu trouxe para vocês E daqui a pouco eu volto O primeiro desafio Eu vou fazer um tempo 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 Por que eu trouxe um tempo Por que eu trouxe esse desafio Não importa Não importa em qual ordem As letras de uma palavra estão A única coisa importante É que a primeira e última letras Estejam no lugar certo Olha como o nosso cérebro Desembaralha Porque você já conhece Essas palavras Legal, né? Vamos para um próximo desafio? Trago para vocês agora Um outro texto Também muito esquisito Vou dar um tempinho para vocês E eu já volto Tchau Amém. Amém. Você percebeu que esse texto tem letras e números? Sentiu dificuldade? É o mesmo exemplo anterior desse desafio. O nosso cérebro consegue desembaralhar e converter num texto correto. Vamos ver se você conseguiu. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava muito complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito. Certo? Mostra essa aula para o pai e para a mãe. Veja se eles sabem esse desafio, se conseguem como vocês. Vamos para mais um? Bom, quanta coisa eu tenho aqui na tela? Vamos ver o nosso desafio. Vamos encontrar dois números 6? O número 9 e o número 6 são muito parecidos. Escondi dois no meio dos 9. Quero ver se você encontra. E daqui a pouco eu volto. E daqui a pouco eu vou deixar. 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 Quando misturado. Onde será que está o número 6? Um está parecido. Opa! Achei um na terceira linha. Cadê o próximo? Achei na segunda linha. Fácil, né? Quando você já tem o seu desafio. Quando você já tem o seu desafio. Quando você está desafiando o seu cérebro e achando palavras, convertendo, o nosso cérebro consegue facilmente decifrar. Agora eu vou fazer o último desafio. Agora eu vou fazer o último desafio de hoje. O mais difícil de todos. Quero ver se você já conhecia. Ou se você não conhecia. Eu quero ver se você consegue resolvê-lo. Vamos ler as cores em que as palavras estão escritas e não o texto que está escrito. Então, vocês percebem que eu coloquei escrito o nome de algumas cores. E eu pintei de uma outra cor. Então, vamos ler o enunciado. Vamos ler as cores em que as palavras estão escritas. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo. Aqui a primeira linha. Eu não quero que você leia a palavra azul. Eu quero que você leia alto a cor para mim. Vermelho. Faça esse desafio em casa. Alto. O irmão não está aí do lado? A avó não está aí do lado? Fale bem rápido. E eu quero ver se você consegue. A avó não está aí do lado? Sobre bem rápido. E aí E aí E aí, vocês conseguiram ler? Pediram, perguntaram para alguém que mora com vocês? Lançou esse desafio para alguém? Eu vou tentar, eu não sei se eu vou acertar, hein? Não é para dar risada aí do outro lado. Então, a resposta, o correto que o nosso cérebro tem que fazer é Vermelho, roxo, verde, amarelo, azul, roxo, preto, vermelho. Meu Deus, ele não era para falar vermelho, era para falar o quê? Verde. Veja que até a gente se confunde. Mas é difícil? Então, se você não acertou na primeira, volta. Vermelho, roxo, verde, amarelo, azul, roxo, preto. Mas não pode fazer devagar. Tem que ir rápido. Quero ver se você consegue e faz esse desafio de todos esses que eu apresentei para vocês, em quem mora com você, para o irmão, para a irmã, para a avó, para o padraço. Quero ver quem é o campeão dos desafios de trabalhar com o cérebro. Vamos pegar o nosso caderno? Porque nós vamos para a nossa atividade para casa. Pergunta número 1. Explique cada um dos tipos de neurônios em relação às suas funções. Você não aprendeu hoje sobre três tipos de neurônios? Sensitivos, motores e interneurônios. Então, nessa atividade, você vai escrever os três e quais são as suas funções, o papel que eles desempenham no nosso corpo. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu volto para a gente encerrar nossa aula de hoje. Música 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 Exercício copiado, no capricho, colocou a data de hoje, o número da nossa aula para você não se perder. E não se esqueça, essa atividade é para fazer com calma, em casa, eu só vou corrigir na próxima aula. Então, volte, veja o que você aprendeu, o que você entendeu. Outra dica, eu sei que vocês gostam, usem o mapa conceitual que eu ensinei, que eu mostrei para vocês na aula de hoje. Lá eu acho que tem a resposta. Falando em acho que tem a resposta, eu acho que tem a resposta, eu acho que tem a resposta, eu acho que eu tenho que dar tchau para vocês. Quando aparece essa tela do aula Paraná, significa que a nossa aula acabou. Tava tão bom, tava tão bom, né? Então, eu me despeço de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido sobre esses tipos de neurônio e como eles controlam, coordenam as nossas atividades corporais. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!